Não sei o que eu divino, não sei o que eu vou Perdi minha memória, não sei o que estou Sou preso no mar, bondade de aço Estão dizendo que matei por amor Tomei o que fiz, ninguém me batei Seu nome não sei, assino com X Meu Deus não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado, me diga aqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tudo lembro, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente sei o que vou levar Porque eles pensam que estou fingindo Porém é a cura do meu julgamento Verdade, meu dia, o sentido de tudo, minha mente está apagada, hoje é o dia do meu julgamento, tudo bem-te, não lembro passado, não tenho nenhuma resposta, ser doente sem condenar, para a flor. Ei, boa noite para o Chimpá, não sei latino. Você é governante.